Olá, Laura Figueiredo, conhecida por partilhar momentos significativos e reflexões na sua conta no Instagram, continua a oferecer vislumbros do seu quotidiano, especialmente momentos carinhosos em família. Na passada sexta-feira, dia 17 de novembro, a empresária utilizou os stories do seu Instagram para compartilhar um momento encantador protagonizado pelo namorado Miquel Carreira e o filho de ambos, Gabriel, com apenas 4 meses. No vídeo partilhado, Miquel Carreira está envolvido numa adorável interação com o bebê, incentivando-o a dizer a palavra papá. Com uma expressão afetuosa, o cantor repete repetidamente papá diz papá, provocando risadas contagientes do pequeno Gabriel. A alegria evidente do bebê é acompanhada pelas palavras de Miquel e pelas gargalhadas, criando um momento descontraído e cheio de ternura. Laura Figueiredo, ao testemunhar esta cena encantadora, não deixou de comentar a situação com o humor, observando que o bebê estava a divertir-se à custa de Miquel. Este vislumbre da vida quotidiana da família Carreira destaca a conexão genuína entre pai e filho, transmitindo não apenas momentos de felicidade, mas também intimidade e complexidade, que caracterizam a dinâmica familiar. Essas palavras refletem a vontade de Laura em celebrar os momentos especiais e criar memórias afetivas através das plataformas digitais. Ora veja aqui esse momento carinhoso entre Miquel e Gabriel. Muito obrigada por assistir. Papá. Diz papá. Ele está-se a rir na tua cara, sabes o que é que ele te vai responder? Espera? Cold Mother